E aí pessoal beleza Fábio na área agora com voz então estou aqui para fazer live de metal é o slug metal logo de 96 lançado para SNK a princípio os arcades e puniu gel depois saiu para caralhada de console de plataformas e esse isso que eu tô jogando aí é distribuído pela do tema do tema aí que fez três só feijos é quatro que foi estar o gancho ninja é ele ele está de graça para quem tem o Prime aqui tem aí o Prime ele está de graça de grátis então vamos lá vamos jogar é de um player e vamos aí com o Marco Rossi passar aí com todas as fases são seis fases né o Metal Slug aí o jogo é simples né você vai só todo mundo tá careca de saber aí de como funciona o o Metal Slug vai morrer e eu ganhei um papa ficha da SNK a galera aí sofria para para conseguir fechar aí sem sem gastar nenhuma ficha e então mas vamos embora E aí o jogo é que dá para sair se tiver com raiva de alguém é suave saindo pelo todo mundo descontrolado a noite ah caralho e morrendo papa ficha aqui esse jogo tu morre feita o caralho e aí a hora do Caralho ver como estou e aqui estou sem E aí Foda que cê filha da porra, dai ó, isso Eu me lembro um pouco de quem jogaram em paisagens que tem O 96 eu era mais velho, eu não jogava clipeira nessa época Eu lembro de ter jogado muitas vezes, eu não tinha clipeira de shopping, tinha um também na centro de Santos Eu não sabia como ele fazia, mas morria rapidão que saia fora Caralho pegou mano Morreu, a primeira já era Missão completa Caralho, consegui continuar na primeira fase, cê é louco Então é isso pessoal, episódio aí terminado de Metal Slug Não deixe de curtir minha página no Facebook no Twitter Me siga no Instagram E aproveite aí os outros vídeos que tem no canal Beleza, então vou ficando por aqui, até a próxima Abraço E aí 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 Obrigado.